Galerinha, é o seguinte, como vocês podem ver, eu estou repostando todos os reacts de Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal, espero que vocês gostem, tá? Já vou adiantando que na época eu fazia pausas, então se você se sente incomodado, se você não gostou da pausa que eu fiz naquele momento, é só literalmente pular. Não tem o que fazer, não tem o que vocês comentarem, tipo, ah, Ed, nossa, você pausou... Porque foi o Ed de 2, 3 anos atrás que achava que assim eu consegui pular os direitos autorais, coisa que não conseguiu, né? Mas enfim, por falar nisso, como vocês podem ver, eu estou reeditando e estou colocando ele no novo formato que nunca me deu problema de direitos autorais. Então eu estou retirando o antigo vídeo e reeditando para o novo formato da janela triangular. Beleza? Espero que vocês gostem da minha reação de 2, 3 anos atrás, espero que vocês curtam. Provavelmente eu vou fazer outras reedições, né, no canal, por exemplo, eu fiz Black Clover, eu fiz... Avatar, eu fiz Jojo, eu fiz muitos animes aí que podem ter pego direitos autorais. E o Hakusho também eu fiz, que pegou direitos autorais, alguns também tomaram Strike, então provavelmente eu vou fazer a reedição desses animes também. Vai demorar? Vai, mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem do meu react e bora lá para o vídeo. Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez galera, episódio 13 de Lost Canvas. Mano, vamos ver o que vai acontecer, eu estou muito triste ainda com a morte do Aldebaran, mas o show tem que continuar. Já diria o ditado, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora, não sei o que vai acontecer. Eu estou muito tenso, porque como eu falei, estou com medo de chegar em uma parte muito interessante e ter acabado tudo. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vamos aqui assistir, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Vocês me ajudam demais galera, muito obrigado mesmo. A todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo, vem compartilhando, vem comentando aqui no canal. Meta de 500 likes e meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, beleza? Sem relação, bora lá, por yeti. Episódio 13. A partida. Ah, quem que... Você soube? Parece que na noite passada o senhor Aldebaran de Douro morreu. Soube que ele já estava gravemente ferido e não estava em condições de lutar. Por que será que lutou fora dos limites das doze casas dos do Diego? Ouvi dizer que foi para proteger um cavaleiro de bronze que estava sendo atacado pelos espectros. Um cavaleiro de bronze? Ah, ele vai ficar se culpando agora. E ele vai ter um cavaleiro de Pegas? Ele vai ficar se culpando agora. Culpa. Tervoso. Tristeza. Apreensão. Raiva. Sinto tudo isso junto, me remoendo por dentro. Eu não tenho medo como entender. E eu não posso mais ficar aqui no santuário. E tu vai para onde, Fih? Fih. O senhor! Você viu o tema? Você encontrou o tema? Eu não o encontrei em lugar onde me parece se levou uma arma a toda perver. Acontece que ele já está bem inseguro depois do que aconteceu alguma malone e os de... E aí Eu sou Sibeno que ele não faça o que acontecer do causa da morte de um tembarão Precisação e ele pode até ser acusado de deserção desaparecer em uma situação de resistência com essa Obrigado Xion Eu não consegui pensar em outra pessoa a quem recorrer para resolver essa situação É realmente um problema também Mas ele se assumpriu e não posso deixá-lo na mão Não sou seu grupo, eu vou acusá-lo até que eu encontro Obrigado Xion Que coisa né? Mestre Ancião ensinando o tema e o Shiryu né? Se você parar pra pensar Entendeu? Sabe eu finalmente se acalma o... Obrigado Xion O que aconteceu? Mas que cara... Ah tá sem máscara Eu estou ensinando em desistir de tornar a Valeira Não faz isso não Afinal se não te contas Eu só vim a seguir pra poder estar perto dele Logo depois que comecei a treinar Eu já percebi que não tinha muito talento pra ler para uma mulher cavaleira Você pensa? Mas não pense que estou fugindo da guerra sana Por isso da máscara que antes não tá com a máscara Eu posso fazer se precisar ser o cavaleiro Lembra do que o senhor Aldebaran nos disse? Não importa se não virarmos cavaleiros Ou se não estivermos em um campo de batalha Ele queria que sempre tivéssemos força e bondade Na verdade Eu sempre pensei que o senhor Aldebaran O senhor Aldebaran voltaria A usar o seu verdadeiro nome Hasgard Não vim da guerra sana Mas... Não é assim que vai ser É preciso herdar Temeu Prometa-me que você vai ganhar O nome de Aldebaran do senhor Asgard Hã? Algum dia Você vai herdar o nome de Aldebaran E se sente ao cavaleiro de ouro de todo Junto com a armadura Oh, louco Mas... Você acha? Seja um homem que mereça isso Que responsa, hein? Eu prometo Nós não queremos decepcionar o senhor Aldebaran É isso aí E quando o saldo crescer Ele vai entender E também seguirá seus ensinamentos E viverá com bravura Ele tá olhando de um lado de longe, ó Quem que era? Bora Então você é o pão do pé Olha a voz de quem que é Não devia estar pagando por aqui numa situação de evidência Se bem que Eu não tenho moral pra falar de você Quem é você? Máscara da morte Isso mesmo Sou o Mandebouro Cavaleiro de ouro de câncer É, eu não sei o signo Então eu falo Máscara da Morte Eu preciso ir Eu não voltarei mais ao santuário O Aldebaran acabou morrendo por minha culpa É melhor que eu não fique por aqui Ah? Posso saber por que é que você tem um assassino? O espectro que comprou as chamas negras Que contou uma coisa Falou que não adora Vai continuar em guerra assassino Pra tirar a minha vida Se eu permanecer no santuário Mais pessoas poderão acabar mortas Como o Aldebaran Vai ser melhor pra todo mundo Se eu sair daqui lutar sozinho nessa guerra santo Boa sorte Por que é por isso que eu Psss Hahahaha Trás da atenção Você é um mero cavaleiro de brosso Para de ficar sabendo Eu não entendo por que você se preocupa tanto nisso Nós estamos no meio de uma guerra O Toro só morreu porque ele era fraco Só por isso que você não concorda Por que? Eu ia falar que eu gostei da personalidade desse cara aí Mas aí depois ele falou isso e eu retiro o que eu disse Eu não gostei mais dele Ele é igualzinho Máscara da Morte Eu ia falar uma palavra muito feia Começa com C e termina com Zão Mas ele é um babacão Ele é um bananão Como diria Caio Ribeiro Ele é um bananão Numa batalha é normal que haja vítimas Eu vou aproveitar essa ocasião Pra lhe dizer uma coisinha Você está fugindo daqui Porque você é outro fraco Bom Sabeia que deserção da pena de morte Aaa Que merda brincaderilha Você ainda tem utilidade Já que é amigo daquele que foi escolhido Para receber a obra de rares Meu Deus do céu, olha como ele tá levando ele. Meu Deus. Manigold, me deixa sair daqui! Que droga! Mais do que eles são feitas, essas grades, não consigo. Pausa. Posso fazer uma brincadeira com o nome dele? Assim como eu fiz com o nome de todo mundo, ele não é Manigold, ele é Manigod. Porque ele é da hora, eu gostei da personalidade dele. É um baita de um filho da mãe, mas gostei da personalidade dele. Manigod. Ele é God. O que que eu tô fazendo, afinal? Droga. Maldito Cavaleiro de Câncer. Que utilidade eu gosto de ter? Com certeza que eles dois acabariam comigo se me vissem agora. Pausa pra espirrar? Eu não sei porquê, mas quando eu comecei esse vídeo eu falei assim. Eu acho que eu vou espirrar nesse vídeo. Dito e feito. Tá vendo? Ai, é complicado, viu? É bom que eu dei uma pausa que eu tô com vontade de beber uma água. Então, beba uma água, crianças. Tá quente. Enfim. Vou espirrar de novo? Não. Por ter sido amigo de Alex, é o único capaz de detê-lo. Confio apenas em você. Caraca. Tipo, dá pra entender o que que ele quer dizer, tá ligado? Que o tema consegue trazer o Alune de volta. Só que ele precisa se tocar nisso. E os dois vão aparecer. Pegasus! E se isso chegar nos ouvidos daqueles deuses gêmeos? Ou pior, se o Imperator Hades descobrir que eu utilizei soldados sem o consentimento... Ela tá lascada de qualquer jeito. Basta acabar com Pegasus da próxima vez. Além disso, com toda sua benevolência, o Imperador Hades irá lhe compreender. Ele saberá o quanto o amo e o quanto o esforço para o bem do seu exército. E aí? Pois bem. Em nome de seus nobres sentimentos, nós a perdoaremos por este último fracasso. Mano! Nós a perdoamos, mas não garanto que o Imperador Hades faça o mesmo. O Imperador Hades? PANDORA! 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 Permita-me perguntar uma coisa antes. Eu gostaria de saber por que o senhor ainda se preocupa tanto com o Pegasus. Eu já não guardo preocupação nenhuma a respeito dele. Agora, eu penso apenas em terminar os nossos campos para concretizar meus planos. Imperador Hades, o senhor é realmente nosso Deus. Obteu um quadro deles três, é isso mesmo? Meus senhoras, o que são as figuras desse outro? É uma pintura que ele ia acrescentar ao final de nossos clubes. Ele representa a salvação dela. Agora, o senhor está sendo envenenado pelas lembranças do garoto cujo corpo recebeu sua alma. Está envenenado por sentimentos e lagos! Esse ateliê foi criado em uma nova do espaço. Peço que se identifique claramente a finalização do Lost Campus. Com o tempo, sua alma também será purificada. Me espanta, ela está viva ainda. Perdoe-me. Foi para o bem do exército do inferno. Foi para o seu próprio bem, meu senhoras. Mas ele vai sair. Ele deu risadinha no final. Quando dá risadinha no final... Os dois estão presos! Que fase! Não adianta ficar aqui me lamentando. Se eu estou tão preocupado com a Alônia, o negócio é nos encontrarmos pessoalmente. Eu não posso... Perder o meu tio pouquinho! É... Tem uma... Não é só se você... Não é só se você... Não é só se você tenta quebrar a parede? Eu pensei que estivesse deprimido, seu idiota! O quê? Iato? Você veio me salvar? Mas você não estava lá em Jamiel? Vamos deixar os detalhes para depois, vamos... Eu sei muito bem o que você estava fazendo em Jamiel! Eu sei! Ouço e sei! Não culpo ele! Vamos sair! Eu já vi que andar com você só me dá azar, tema! Como ele conhece essa massagem? Realmente ele já fez alguma merda, ficou preso e... Enfim... Bom trabalho, Iato! Oi! Ui! Uma mulher cavaleira de prata! Ui! Ela não seguiu! Eu sei quem é! Eu sei quem é! Eu só realmente esqueci o nome dela! Mas... Tô muito feliz dela ter conseguido a armadura! Tô muito feliz dela ter conseguido ser promovida cavaleira! Mas... Que... Armadura, ó! Top! Pode vir, eu tô preparado! Espera, espera aí! Olha bem pra ela! E você, fala alguma coisa em vez de ficar calada! Foi por isso que eu disse que essa máscara só iria trabalhar! Está me reconhecendo o tema? Agora pode me chamar de Yuzuriha de Gro! Yuzuriha? Você se tomou uma mulher cavaleira? Ué... Eu já tinha conquistado o direito de ser uma... Mas minha armadura ficou no santuário por muito tempo! O mestre dela disse que era uma boa oportunidade! Ela aproveitou pra pegar a armadura de prata que é acima da minha! Tô louco! Eu fiquei chocado com isso! Minha armadura! Eu... Pensei que o Manigold tivesse levado! Vamos sair daqui o quanto antes! Eu não tô conseguindo entender nada! Mas tenho certeza que aquele velhote tem alguma coisa a ver com isso! Não o chame de velhote! Hã? Seja como for, Tema! O velhote passou uma nova missão pra gente que foi justamente a de te salvar de novo! Yuzuriha a máscara! Também não, Yadu! Você vive sendo capturado, não é, Tema? Cala a boca! Primeiro é melhor nós sairmos do santuário, Tema! Depois eu te acompanho pra onde quer que seja, tá legal? Não, Yadu! Já que é assim, eu... Que? Fala! Eu quero ir ao castelo de Hades! Ah, tá! Ok! Claro! Pega um Uber! Obrigada, Pegas! Isso mesmo! A importância dele nesta Guerra Santa é evidente, visto que até enviaram assassinos só para matá-lo! Não podemos perder de forma alguma! Nenhum inimigo alcançará facilmente os calabouços do subterrâneo do santuário! Por favor, peço seu consentimento! Isso é verdade! Se perdermos o Pegas agora, não haverá mais nenhum erro que ligue este mundo ao coração do Hades! Ou melhor, do meu inimigo! E é isso que Pandora deseja! Mas... Mas... Está bem! Atena! Atena! Hum... Não agradeço se é difícil de fazer nome de seu dever como Atena! Mas não deve tentar enganar a si mesma dessa forma! Atena! Você é... O mestre de Jamié! Já faz muito tempo que não nos vemos, Atena! Grande Mestre! Gostaria de propor uma ideia, Atena! Talvez seja melhor deixar que tema haja de acordo com a sua vontade! Está dizendo para deixarmos ele seguir em direção à morte? Sim! O que garante que ele esteja seguindo para a morte? Não aguento mais! Há aqueles cujos corações brilham mais intensamente quanto estão... Se só ele consegue fazer alguma coisa... A raça do coração de Pegasus acabarão por se quebrar se apenas o mantivermos vivo e confinado! Devemos deixá-lo viver livre! Só assim, o seu golpe conseguirá alcançar o Imperador do Inferno! O coração de Agnes, o melhor, de Arlone! Não era esta a sua esperança e o seu desejo, senhorita Sasha? Não me diga que já ia explicar isso como sempre! Sim! A esta altura, o meu subordinado já deve ter o libertado! Não posso permitir uma atitude como esta aqui no Santuário, mesmo para mim... Muito pelo contrário! Minha atitude é correta neste caso! A ordem de aprisionar o Perasus foi inevitável! Partido de você, que é o Grande Mestre do Santuário e responsável supremo pelo comando de nossas forças! Caraca! Uma vez, tomada a decisão, não poderia simplesmente voltar atrás! Assumo total responsabilidade por tudo que se refere ao Pegasus! Não recebi qualquer informação sobre a fuga do Pegasus! E mesmo que venha saber disso, não estamos em condições de enviar homens atrás de um mero cavalinho! É o que me parece! Se ainda há algo a dizer, este é o momento, senhorita Sasha! Me parece que não é só lenhares e Pandora que precisamos... Sim! Concordo! Sinto a presença daqueles dois que espreitam por trás da sombra! Ainda bem que eles sabem! É muito bom eles saberem que, tipo, ele pode estar... Esses dois podem estar ferrando tanto a Pandora quanto o Hades, é bom isso! Veja que o corpo do Pegasus ficou mais fluente! O destino que o acompanha desde as eras mitológicas é muito forte! Ele não pretende desistir do nosso Imperador Hades! Hum! Humano tolo! Mal sabe que o Imperador Hades se encontra em um local onde ninguém poderá alcançá-la! Pandora! Graças a você! Não está satisfeito? Oh! Olha a cara dela! Você errou a nota Pandora! Agora já chega! O fim do Pegasus está se aproximando! O fim? É claro! Afinal, nós cuidaremos dele pessoalmente! Caraca! Sinta-se grata Pandora! Perguemos uma barreira em volta do castelo do Hades! E ele irá perecer sem nem ao menos pisar nesse castelo! O Pegasus irá ficar a vencer do terror de Tarnatus! Caraca! E eles de novo vão enfrentar o Cavaleiro de Pegasus, né? E provavelmente de novo o Cavaleiro de Pegasus vai dar um pau nos dois! O mestre deve ter agido para nos ajudar! Não acredito! Vocês dois me salvaram outra vez! Esquece isso, Tema! Deuton é preocupado com o que faremos daqui pra frente! Estamos na direção do castelo de Hades! Ai, ai... Talvez seja a última vez que veremos o santuário! Se eu soubesse que a Darnisto teria visto a Tena mais uma vez! Não comece a craquijar agora! Sacho! Deve estar sendo difícil para ela ter de enfrentar uma boneca com quem se dava tão bem! Eu acho que ela aparece aí! Eu não sei como dizer isso, mas... Não, não! Olha a Tema! Olha lá, olha! Não! Não pode ser! Tcharam! Tchau! 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 A música é legal, né, do final? Legal, da hora esse final. Eu, assim, eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito desses finais que, tipo, fica tocando a música de fundo e, ah, que não sei o que, porque parece muito final de último episódio do anime, tá ligado? E não é o último episódio do anime, claramente, né, eu sei que não tem fim, mas claramente tem mais episódios que vão por vir. E eu não gosto porque, tipo, sei lá, mano, dá como se fosse, tipo, ah, é isso, agora acabou, tá tudo acabado, é isso, tipo, sei lá, eu me sinto com essa sensação e eu não gosto dessa sensação, sinceramente. Bom, mas enfim, como eu falei, tem o próximo episódio. Então, dito isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, vejo vocês nos próximos episódios, valeu, falou e até mais!